Melhorar a prestação de serviço público por meio da inclusão digital. Esse é o conceito das cidades digitais, programa que já chegou a 81 municípios brasileiros e está sendo implantado em outras 144 cidades. Essa infraestrutura é entregue ao município, ela é doada ao município, que tem a obrigação de contratar o link, garantir a manutenção dessa infraestrutura e fazer o melhor uso possível implantando sistemas de governo eletrônico, criando outras iniciativas que permitam à população o acesso à internet. A inclusão de uma cidade na era digital começa com a implantação de rede de fibra ótica. Em seguida, são disponibilizados pontos públicos de acesso à internet Wi-Fi em praças da cidade. Outra etapa é a oferta de cursos de capacitação para que a população possa se familiarizar com a rede mundial de computadores. O terceiro ponto do programa Cidades Digitais é a oferta de serviços públicos inteligentes para melhorar a qualidade de vida nas cidades. São sistemas, aplicativos que tornam a vida mais fácil, como o prontuário eletrônico, o agendador de consultas, o programa para a gestão da educação e o sistema que torna as informações públicas acessíveis a todos. É permitir que essas pessoas possam produzir conhecimento adequado às suas necessidades locais, é garantir a transparência na gestão pública e a eficiência do recurso público que é aplicado. Gatiel nasceu já na era digital. Usa a internet para acessar redes sociais e também para fazer trabalhos da escola e acha que todos devem ter a mesma oportunidade. O acesso à internet facilita mais a nossa vida, facilita o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Este professor não consegue imaginar a vida moderna sem internet. Não dá, a gente precisa. Os meninos precisam fazer trabalhos com pesquisas, né? A gente busca tudo na internet, né? A gente usa muito também, né? Então, não imagino. Então, vamos lá.